Tô aqui na clínica da cidade, tava conversando com a Dani aqui, cheguei a uma conclusão que é assim, ó, a gente tem vários check-ups, né Dani, pra fazer. Então tem aí pra homem com mais de 40, homem com menos de 40, mulher, gestante, enfim, gente, são vários check-ups que eles montaram em específico pra cada tipo de pessoa. A gente pega um plano de saúde hoje, dependendo da idade, a gente vai pagar em torno aí de uns 300, 200 reais, 200 e pouco, ó, com metade disso, você faz um check-up inteiro, check-up aí pro ano inteiro, né Dani? Pro ano inteiro, exatamente, que aí já inclui o consulta, exames laboratoriais, né, tudo que a gente precisa saber sobre a nossa saúde. Ó, só pra você ter uma ideia, tem check-up a partir de 170 reais, vale muito a pena, porque é coisa que a gente tem que fazer todo ano, fazer um exame de sangue, um exame de urina, um ultrassom de alguma coisa, ver como é que tá, isso é tão importante, gente, então se você tá precisando, quantas vezes a gente não ouve assim, ai, tô precisando fazer um check-up, nossa, tô precisando do médico, às vezes a pessoa não sabe nem que médico vai, né, porque tem que fazer tudo, né? Exatamente. Então vem aqui na Clínica da Cidade, agenda o seu horário com o clínico, e aí já faz um check-up geral, né? Lembrando que nós participamos de um check-up e até quatro vezes, sem juros. Ó que facilidade, então aproveita, essa é a Clínica da Cidade, onde você tem preços acessíveis com a qualidade e o profissionalismo de sempre. Qual que é o endereço aqui, Dani? É a Rua Rui Barbosa, 77, próximo aqui é a Praça Comandador Miller. E o telefone? 314-8141. Então se você tá querendo se cuidar, e tem que se cuidar mesmo, manter a saúde em dia, Clínica da Cidade.